Coletamos essa bicicletinha em uma calçada Aparentemente ela está toda boa, só está mesmo suja Vamos encher aqui os pneuzinhos dela Para ver se a escamandinha está boa Os pneus mesmo estão muito bons, estão bem conservados Ela é aro 16 Olha Olha aí Bicicletinha está Filé do boi Agora uma boa lavada para ela ficar nova Uma parte dos objetos que a gente mostra aqui no canal São os moradores de Maringá que doam para a gente Os moradores entram em contato com a gente E a gente vai na casa e coleta os materiais Reutilizados, objetos, aparelhos elétricos e outros Mas outra parte a gente coleta nas calçadas A gente acha na rua de Maringá Como essa bicicletinha aqui Que a gente achou em uma calçada Então essa bicicleta ela é aro 16 E o tamanho dessa bicicleta eu acredito que dá para uma pessoa Uma criança né Até uns 8 anos de idade Se ela não for muito grande Dá para andar de boa Como vocês estão vendo aí ó A bicicleta está com os pneus tudo bom Olha aí ó A espiga dela aqui é de alumínio Olha a parte de trás da bicicleta aqui ó Tudo legal Pé de vela Não tem folga E a bicicletinha está com os freios tudo completo Tem o freio da frente também ó Olha aqui ó Tá vendo? Então essa bicicleta aqui A gente achou ela A gente não compra nada de reciclagem ou de objetos Tudo que a gente mostra aqui é tudo de graça De alguma maneira foi de graça que a gente conseguiu A gente só gasta mesmo a despesa do carro e o nosso trabalho E essa planta está aqui porque a gente achou junto da bicicleta né Estava a bicicleta, essa planta e tinha mais uma reciclagem Então a gente coletou tudo Então família é a hora de a gente pedir a opinião de vocês A gente agora vai falar sobre preços E o preço que a gente vai vender essa bicicleta aqui na nossa casa família A gente não entrega nada pelo correio E nem entrega aqui em Maringá As pessoas compram e vêm pegar aqui na nossa casa E essa bicicleta vamos vender ela Eu vou deixar para a Jeane falar o preço Por quanto Jeane você vai vender essa bicicleta? Aro 16 em boas condições Vamos vender ela por 70 reais 70 reais é o preço que Jeane está pedindo nessa bicicleta Eu acredito que 70 reais já vale os dois pneus dela que estão novos Fala aí família, deixa aqui nos comentários O preço dessa bicicleta está bom por 70 reais Está caro, está barato Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês Vou mostrar para vocês umas bolsas bem top E vou falar o preço E vocês deixem aí no comentário se estão bons os preços Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse celular Olha que bolsa mais linda Em perfeitas condições Ela aqui tem tipo uma chavinha para abrir ela Olha que bonito Olha Vou mostrar para vocês Tem um zip, né? Tem zip, está tudo Muito legal essa bolsa, hein Jeane? Fala aí Jeane, por quanto você vai vender essa bolsa aqui no teu bazazinho? Vou vender ela por 20 reais Tá bom família, os nossos preços? Deixa aí nos comentários Olha aqui outra família Ó Deixa eu abrir aqui para vocês verem Ó O primeiro bolsinho O zip, ó Muito bonita também, hein Jeane, essa bolsa Que linda Elas são, Tassizio De couro legítimo Que legal, né Jeane? Jeane, e o preço dessa daí? Jeane, fala aí para a gente Essa aqui eu vou vender por 10 reais Mais uma bolsa de couro aí família Olha a marca dela Fala aí, Tassizio A marca dela É portfólio É uma bolsa de couro, Jeane Pode ter certeza, eu conheço Ó Muito bonita, Jeane Uma bolsa dessa, Jeane É muito caro Fala aí, Jeane Por quanto você vai vender essa bolsa aqui? Fala Vou vender por 5 reais 5 reais, Jeane? 5 reais É de graça, é um presente A última bolsa É de couro também, família Ó Olha a marca dela Fala aí, Tassizio Casa Lopes E aí, família? Conhece essa marca? Ficou muito legal, Jeane Essa bolsa em você Muito linda, né, Tassizio? Linda Fala aí o preço dela, Jeane Vou vender por 5 reais Esse celular, ele é da marca Asus Ele é aquele Asus 5, né? Olha aqui, ó A caixa dele aqui é a original dele, família Olha aqui, ó Esse daqui, ó Tá vendo aqui? Ó aqui, tá vendo a marca Asus Ele veio com essa película quebrada aqui, ó Então, a gente tá tentando aqui carregar ele Pra formatar ele, família Pra ver se vale a pena Recuperar esse celular Ele tem duas câmaras aqui, ó Família, tá vendo? Essa parte aqui parece que é de vidro A bateria dele é embutida Então, ele não tá carregando direito, né, Jeane? Não Olha aí, tá vendo? Não tá carregando direito Ele já ligou, família Ele já ligou algumas vezes Então, a gente não sabe o que fazer com esse celular Não sabe falar nem preço, né, Jeane? Tá vendo aqui, ó Aparece a bateria carregando Deixa eu ver se ele vai ligar Ele tá muito descarregado pra ligar Tá vendo aqui, ó Então, família, fala aí, ó A tela não tá quebrada, né, Jeane? Não Não tá quebrada, ó Isso aqui é bom pra colecionador, né, Jeane? Colecionar, né? Isso, verdade E aí, família É um baixa celular, né? Ele é lindo, né? Ele não é tão pequeno E o carregador dele aqui, ó A entrada dele já é aquela entrada mais nova, né? Eu acho que é a C, né, Jeane? Isso, é uma entrada mais nova Mais recente, né? Tá aqui a caixinha dele, a original Então, Jeane, eu não sei o preço desse celular E aí, fala aí Ô, Tacisio, na verdade A gente vai tentar primeiro descobrir Qual é o defeito dele O defeito dele Pra gente dar o preço correto Então, é isso aí, família Se você se interessar por esse celular Fala aí nos comentários Vocês que é daqui da região, né? Que a gente depois vê aí o preço desse celular Vamos tentar carregar ele E ver se ele liga Formata ele pra ver se ele vai dar certo Isso daqui é um porta-retrato digital Da marca Philippe Ele é bem interessante Eu vou ligar ele aqui pra vocês verem Vou ligar ele, ó Já ligou Olha aí, ó Que legal Tá vendo? Ó, família Aqui atrás vai passando, né? Aqui, ó Tem um controlezinho aqui, ó Ó, tá vendo? Ó Olha aí que bonitinho, família Família, é o seguinte Opa Esse porta-retrato Tá funcionando, família E o preço dele é muito baratinho Aqui no nosso Cantinho aqui No nosso bazazinho Jeane vai vender esse porta-retrato digital Por quanto mesmo, Jeane? 10 reais 10 reais, Jeane 10 reais É um presente, né, família? É um presente o negócio desse por 10 reais Então se você mora aqui em Marigão, na região Vem aqui em casa buscar Manda aí um zap imediatamente pra gente Porque eu tenho certeza que alguém vai querer esse porta-retrato E você aí que é de outra região Ajuda a nós aí nos comentários E fala se os nossos preços estão bons Sim, antes que eu me esqueça Essa planta aqui, ela não é natural não, tá, família? Ela é de plástico E ela também tá à venda Qual é o preço dessa arvorezinha aqui, Jeane? Fala aí 10 reais, tá? 10 reais é o preço dessa árvore Daqui a pouco chega Natal Dá até pra fazer um enfeite aí de Natal com essa árvore aí E ela é artificial, ela é de plástico Desses dias pra cá Essa daqui é a terceira escova que a gente acha E essa daqui, ó Ela tá suja aqui com o cabelo Porque a gente achou ela hoje e não fizemos limpeza nenhuma Vamos ligar aqui pra vocês verem O garfo dela tá com esse defeito aqui, ó Mas vamos ligar assim mesmo Ó Ela ligou Ó Tá vendo aqui, ó O ósseo aqui, ó Ó Vou tirar aqui da tomada Tirei da tomada Ela não tá se desligando Colocou, ela liga Tá vendo aqui, ó Mexi aqui na chave e não fez nada Talvez tenha escapulido Escapulido Nossa, essa palavra faz tempo que eu não escuto Talvez tenha escapado aqui dentro, né? O botãozinho Então, essa escova, ó Olha aí, ó Ela não tá tão conservada, não Então, ela tá funcionando ainda, né? Tá quentinha aqui, ó Tá saindo vapor quente E Giane vai vender por conta dessa escova Tu não queria vender não, na verdade, né? Na verdade, eu não queria vender Eu queria deixar Pra ver se nós encontra Uma pecinha dessa aí Pra nós colocar Ah, do pente? Isso Mas se alguém Interessar É 10 reais o preço 10 reais São muitas coisas Que vêm na reciclagem Dá uma olhada aqui Nessa maravilha Olha pra isso aí, ó Pra cerveja Não esquentar Olha aí Dá pra 3 garrafas de cerveja De 600 ml Olha aqui, família Que bacana, né? Dá brama Não tá trincado Tá bem conservado Então, vamos vender Esse negócio aqui Eu não sei o nome disso não, família Qual é o nome disso daqui? Fala aí Vamos vender por 10 reais Tá bom por 10 reais? E se quiser Ainda leva as 3 garrafas Vazia E a reciclagem Nos proporciona A oportunidade De coletar Quase todo tipo de coisas Dá uma olhada aqui Nessa tigela de barro Vê que maravilha Olha lá Tá vendo? Isso daqui também É fruto da reciclagem É uma tigela de barro Eu acredito que dá pra ir no forno Muito bacana Pra quem gosta de coisa aí Natural, né? Porque o barro É uma argila, né? É uma coisa natural E aí, Jânio Qual o preço dessa tigela? Se alguém se interessar por ela 5 reais 5 reais Muito bom, Jânio Família Aqui também tem algumas coisas aqui de relíquio Tem uma máquina de tirar foto aqui Bem antigona Olha ela aqui Olha lá que legal Eu não vou abrir ela não Vai que ela tá com algum filme aqui dentro Ah não Aqui ó Tô vendo aqui Tá sem o negócio da filha Tá aqui ó Ela tá sem filha, família E aqui é o negocinho dela aqui ó Opa, chefei Olha aí ó Família Muito legal, né? Sempre vem essas relíquias, família E a gente tá na caixa original Isso daqui ó Veio Também na reciclagem Vocês tão vendo? É algum aparelho, né família? De auditivo, né? Dá pra ver aí, Jânio? Direitinho eles Dá Tá vendo, família? É uns aparelhos auditivos Eu não sei nem o que fazer com isso A gente vai guardar aí, né Jânio? Sim E mostrar pra alguém que entende E fazer alguma doação com isso daqui, né família? Essas coisas assim relíquias, família Se alguém se interessar Liga pra gente aí E fala que quer Que a gente combine o preço Combine o preço Isso aqui é baratinho, né Jânio? Isso Então família São muitas coisas que vêm na reciclagem Tem mais coisas aí pra mostrar Mas o vídeo vai ficar muito grande E a gente não quer incomodar vocês Nem quer que vocês enjoem da gente Se vocês gostaram do vídeo Deixe aqui nos comentários E também se vocês gostaram dos nossos preços Deixe aqui a sua opinião Agradecemos pela presença de vocês Beijo Abraço Tchau